Nossa, toda vez que eu vou gravar já acabou o café, velho. E fala aí rapaziada, eu sou o Tizio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um lance de um jogo do PSG que aconteceu agora há pouco. Porém, antes queria lembrar a vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí, primeiro link na descrição, pega iOS, Android e é de graça. Então baixa o aplicativo aí, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato. Tudo no seu celular, primeiro link na descrição. Bom, agora que você já baixou o aplicativo, bora falar sobre o vídeo de hoje. Saiu meu fone aqui do computador? Voltou, voltou, voltou. Há uma hora atrás, mais ou menos, teve um jogo do PSG versus o Montpellier. Um jogo onde acabou 5x0 e mais um show do Neymar. Cara, o Neymar tá jogando muito essa temporada. Doa quem doer, eu já sou fã dele, então mano, tá maravilhosa essa temporada. Porém, um lance que me chamou muita atenção desse jogo. Não só o 5x0, né, que já virou normal já no campeonato francês. Porém, um lance assim, cara, que eu não vi na TV, porque não tem a Dazon, né, que é a Dazon que transmite aqui no Brasil. Mas assim, que eu vi a galera repercutindo e eu vi agora nos melhores momentos também do jogo, um lance onde o Neymar tenta dar uma lambreta. É algo que o Neymar sempre faz, já fez bastante aqui no Brasil, na Espanha ele já fez. E ele tentou fazer lá no jogador da França. E logo depois que ele tentou a lambreta, que pegou no peito do jogador, o juiz, ele chama a atenção do Neymar. Eu acho que o Neymar ficou meio revoltado, porque o juiz chamou a atenção dele por ele tentar dar um drible no cara. O cara foi chamar a atenção dele porque ele tá jogando bola. Sendo que ele tá... Aí eu acho que o Neymar ficou meio revoltado e acabou meio discutindo com o juiz. O juiz deu o cartão amarelo pra ele. Ele deu mais o cartão amarelo pelo Neymar ter discutido ou algo do tipo. Porém, cara, o início ali da treta, da discussão, que não faz sentido algum. O juiz ia chamar a atenção dele por causa de uma lambreta, cara. A lambreta faz parte do futebol, o drible faz parte do futebol, sabe? Tipo, não faz sentido. Então o que eu fiz? Eu vou ver com vocês o lance aqui, tá? Calma, eu vou botar aqui pra gente ver junto o lance, pra gente analisar junto aqui. O vídeo que eu vou assistir aqui do canal do futebol da galera, o link vai estar na descrição do vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Se você quer ver melhores momentos, cara, é o melhor canal. Porém, eu quero vir aqui no minuto 3.5, que é onde acontece esse lance. Deixa eu botar aqui no canto pra vocês verem. Na verdade, eu vou botar a minha tela pequena aí pra vocês verem. É nesse momento onde o Neymar tenta dar a lambreta e aí você vai ver o que vai acontecer. Vamos ver junto aqui, então. Neymar com cabelo pink, tentou dar a lambreta, o juiz foi chamar a atenção dele. Aí eu acho que o Neymar deve ter que começar a discutir, porque, mano, você veio chamar a atenção por causa de uma lambreta. Não gosto de não, meu papi. Aí dá a treta toda. Olha lá, ele fica indignado, porque provavelmente ele foi chamar a atenção por causa disso e depois deu um cartão amarelo, porque o Neymar ficou revoltado com o negócio. Olha lá. Não, cara, não faz sentido, né? Não sei, vamos concordar aqui. O futebol francês é um futebol que, mano, os caras pegam demais, batem demais. É mais pegado do que o futebol espanhol. O que eu digo em bater, sabe? De falta, assim, é mais pegado. Não que o futebol é mais difícil, mas é que é mais pegado. E o Neymar, ele passa, mano, a maioria dos jogos apanhando o jogo inteiro, o jogo inteiro. Às vezes você vê uns lances que você fala, mano, como que o cara não toma cartão amarelo? E aí o cara vai jogar futebol, que o futebol que é drible, é tática, e o cara vai tentar fazer algo que é diferente no futebol, que hoje em dia já quase não tem, que é drible lá, tentar fazer algo diferente. E o cara, ele toma cartão amarelo por isso. Ah, mas, X, ele tomou cartão porque ele foi discutir. Galera, não importa. O início da discussão, por ele ter ficado revoltado, é porque ele tentou dar uma lambreta e o juiz foi chamar a atenção dele. Então, assim, só teve o cartão amarelo porque o juiz foi chamar a atenção dele de uma lambreta. Não faz sentido, cara. Tem um outro vídeo também que eu vi no vestiário do Parque dos Príncipes aí. Eu não sei se foi no intervalo do jogo ou no final, onde o Neymar vai chamar a atenção do juiz, ou eu não sei se é da comissão, do juiz lá, não sei. Mas ele chama a atenção de uma pessoa lá, eu acho que é o juiz. Falando assim, vai dar cartão amarelo pra mim por causa de um drible, não sei o que, aí o juiz pede pra ele ter calma, né, e ele xinga o juiz depois. Então, assim, não acabou por aí, ele ficou bem revoltado mesmo. E eu quis trazer essa notícia pra vocês porque eu achei muito inusitado, cara. Tipo, o cara tomar um cartão amarelo por tentar dribar o outro. Eu não sei onde que isso é, antes de esportivo ou algo do tipo. Eu já vi vídeo de gringo postando, assim, lances do Neymar onde ele faltou com respeito. E aí, a maioria dos lances é ele driblando, tipo, onde que drible é falta de respeito, sabe? O futebol é um espetáculo, cara. O pessoal que tá lá no estádio lá ou assistindo TV, ele quer ver algo diferente, quer ver algo bonito. Aí o cara tenta fazer algo bonito e ele é divertido por causa disso. A mesma coisa se você ser jogador de basquete e você tenta dar uma enterrada na bola e o juiz, opa, não pode, não pode. Porque você tá faltando com respeito dos caras. Se você jogar muito, né, não pode jogar muito. Você quer jogar igual todo mundo. Mano, não faz sentido. Mas, bom, galera, eu queria trazer esse lance pra vocês darem uma olhada aí, pra vocês analisarem. Eu quero ver a opinião de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse lance. Acharam sem sentido? O que foi, mano? Então, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo e tchau!